Dia 8, dia 15 ou dia 22 de março? Será que a nova temporada ao menos chega este mês? Sempre esse assunto de data de lançamento de atualizações é uma confusão completa na comunidade, mas eu vou te mostrar quais são as duas opções de lançamento da nova temporada e como elas surgiram. Esse vai ser um vídeo mais rápido que eu não quero estender tanto, mas antes lembre-se que tá rolando sorteio de Season Pass Premium lá na Twitch esse mês exclusivamente para os subs, hein? Se você quiser começar o ano já com o Season Pass Premium garantido, agora é o momento! Corre que o link tá aqui na descrição e eu tô te esperando por lá, viu? Dia 8 ou 15 de março, essa é a data de lançamento da Demon Veil. Não, brincadeiras à parte, a nova temporada pela primeira vez tá sendo uma confusão até pra gente que sabe o formato de datas do jogo. Geralmente as novas temporadas são testadas durante 3 semanas no TTS, que é o servidor de testes onde a Ubisoft averigua seu novo operador e conteúdos novos estão com problemas graves ou não, e atualmente a gente estaria fechando a segunda semana e no começo da outra semana, entre 13 a 19 de março, que seria a data de lançamento da temporada. Bom, pelas contas então era esperado que ela chegasse entre os dias 14 ou 15 de março, que são os dias que as temporadas costumam sair, segunda ou terça-feira. Só que aqui entra um probleminha, se você entrar no TTS atual você não consegue acessar o jogo, pois o servidor já foi encerrado e portanto você não consegue testar mais nada nele. O que quer dizer que a próxima semana já será a semana de lançamento da Demon Veil. O que indica que essa data do dia 8 na terça-feira possa estar correta é isso. O anúncio do Season Pass Premium lista que a skin exótica da MPX estará disponível no dia 8 de março pra quem comprar o Season Pass Premium, ou seja, no começo da nova temporada. Mesmo com essa data aí no anúncio fazia total sentido ainda você esperar que a nova temporada desse as caras lá pro dia 14 ou 15 justamente por conta das 3 semanas de TTS, mas como o servidor já é encerrado, repara só que bizarro. Essa foi a quantidade de atualização que o TTS atual recebeu corrigindo os problemas encontrados. E essa é a quantidade de atualizações feitas no TTS da temporada atual em novembro antes dela ser lançada. Ou seja, a Demon Veil, ou ela tá muito perfeita e não teve quase nenhum problema encontrado, ou os caras estão rushando e querem liberar a nova temporada logo e dane-se, porque sinceramente eu nunca vi isso. Eles estão contrariando a fase de testes da temporada só pra liberar logo ela, o que nunca foi feito antes. Claro, pode ser que isso tenha alguma ligação com o início do competitivo, que já começa agora em março. Inclusive, vocês sabiam que Litoral tá fora do Map Pool competitivo, e Parque, Fronteira e Arranha Céu agora estão no competitivo pros profissionais jogarem também? Doideira, né? Mas enfim. A nova temporada deve dar as caras agora então nessa terça-feira, dia 8 de março, em todas as plataformas, trazendo uma nova MD-10, um novo passo de batalha agora durando a temporada inteira, a Azami desde o primeiro dia para os assinantes premium do Battle Pass ou do Season Pass, e uma porrada de outras mudanças que a gente já listou aqui no canal. Caso você ainda precise de mais informação, no site russo do Rainbow Six tá sendo datada Demon Veil para o dia 22 de março. E se você for checar de 8 a 22 de março, dão exatamente duas semanas. E essas duas semanas geralmente elas são apresentadas como 14 dias de acesso antecipado. Então a data de 22 de março meio que confirma que dia 8 é a data real. De qualquer forma, na segunda-feira Ubisoft deve fazer um anúncio oficial da data de lançamento da temporada e junto anunciar as mudanças finais que eles fizeram pós-TTS. Tudo isso eu vou notificando aqui no canal pra vocês, seja por vídeo ou através da aba Comunidade, mas por enquanto, comenta aí abaixo se você tá ansioso pra jogar essa nova temporada ou se você acha que vai ser mais do mesmo e é isso. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Lembrando que Emerald Plane não estará disponível desde o primeiro dia. Emerald Plane estará disponível apenas no meio da temporada para o final, lá pra abril ou maio talvez. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me ajudar a feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal G7Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua aparência no meu próximo vídeo e até mais galera. G7Gamer pra vocês.